O que aconteceu, o que eu me lembro até hoje, eu creio que você vai fazer isso. Se lembrar também que foi a verdade, foi a única coisa que aconteceu, foi, não sei se a gente tava num hotel lá, que tava realmente, tava todo mundo lá na sala conversando, brincando, até, e eu tava sentado num banco lá, alguma coisa assim, aí, com brincadeira, você veio meio que deitou, a cabeça, assim, no meu colo, foi perto da minha perna, alguma coisa assim do tipo, e na hora a Mariela até brincou contigo, tipo, deu uma empurradinha, assim, com a perna, falou, sai de perto do meu macho, não sei o que, essas brincadeiras que elas sempre tiveram aí, foi isso que aconteceu, é isso que eu me lembro, nada mais do que isso, não teve esse negócio de sentar no meu colo, se esfregar, como tão dizendo por aí, se foi isso que disseram, isso aí não aconteceu não, entendeu? Eu imagino que deve estar sendo difícil aí, mas procurar ela achar, pô, de boa, deixa o tempo passar aí, deixa a procura baixar, lá na frente, eu tô ligado, que vocês vão ter oportunidade aí de conversar, se retratar de novo, entendeu? E resolve as coisas, pô, elas têm que ter noção, tá ligado, da força que elas têm aí, internet aí, nesse ramo que elas vivem, e tá apontando assim pra uma pessoa aí, desfilando raiva, tá ligado, algo que não é, o que não aconteceu, é foda, mas não tem noção do que pode causar, entendeu? Mas é isso, pô, com a gente, o que importa é isso aí, que entre a gente nunca rolou nada, entendeu? Nunca aconteceu isso aí de esfregamento, de sentada no colo, nunca teve isso, e é procurar aí, pô, resolver da melhor forma, tentar conversar aí com o Paloma, que vocês são irmãs, pedir pra ela se desculpar, entendeu? E já era, pô, segue o baile. Tchau, tchau.